E rapaziada e moçada do canal, estamos aqui com hoje R8 Black, cara, eu tô com todos os magazines aqui da minha outra R8 e dessa daqui, pra quê? Chumbinho aqui da FXR, de expansão, não é pra fazer prática de tiro nem nada, hoje a gente vai saber quantos tiros o magazine, ó, ela dá cheinha, ó, enchi ela, tá topadinha na área verde, na área de segurança, ó, tá aqui com a luneta linda da FXR, ó, 3x9 com objetivo de 40, Vou regular essa luneta, então, vou dar uns tiros ali, ó, os tiros vão ser na distância mais ou menos de uns 15 metros, não é pra agrupar nem nada, vou só regular a luneta e vou aproveitar e vou desperdiçar chumbinho hoje, bora ver quantos tiros a R8 dá com o cilindro cheio, eu fiz esse teste, lembrando que os tiros vão ser tudo no modo forte, né, no modo fodástico, é, porque eu fiz com a R8 de madeira, o vídeo, o link tá aqui embaixo do vídeo, tá bom? Fez, ó, lá no tempo quando começou, ela deu 80 tiros, na base de 80 tiros no modo forte, no modo semiautomático ela passa de 100, vamos ver se a R8 Black vai dar isso ou não, se ela dá os mesmos 80, então pode ter certeza que no modo semiautomático é mais ou menos 20 tiros ou até 30 tiros a mais, lembrando que vai ser só na área verde, tá bom? Então, que o pessoal às vezes quer atirar depois da amarela e quer botar ela acima do vermelho, gente, esse verguinho é a área de segurança, que você trabalhar com a carabina sem ter perigo de prejudicar as partes internas dela, se você secar demais vai ser difícil você encher ela, e eu já vou aproveitar que eu quero secar ela, deixar lá no amarelinho, que é pra me encher ela com a bomba da FXR, bora ver se vai dar certo ou não, se eu vou encher ou não, quantas bombadas vai ser pra encher e quanto tempo vai ser pra encher, esse vai ser o vídeo que eu vou fazer amanhã, eu vim aqui só secar ela e mostrar pra vocês a autonomia, então vamos por disparos! As tampinhas aqui da luneta, gente, lembrando que esse vídeo vai ter algumas edições, né, e lembrar pra vocês que eu vou editar, mas não com o intuito de enganar, de mentir no resultado, que eu não ganho nada fazendo isso, gente, tá bom? Então, o que eu ganho é mostrando a verdade, nosso objetivo aqui é esse, mostrar a verdade, ó, magazine dentro, semi-automática, eu vou dar um tiro ali mais embaixo, vocês não vão ver, que eu botei meu telefone muito perto, eu quero ver se a luneta tá dando zoom ou não, show sorte, pronto, a bicha tava muito perto, deixa eu ver onde é que esse tiro tá indo, ó, ó, óculos de proteção. Bora lá! Ó, um pouquinho embaixo, deixa eu só puxar ele um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho pra esquerda e um pouquinho pra cima. Bora lá! Segundo tiro, deixa eu ver se foi um, um, dois, bora lá! Quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, acho que eu contei errado, mas pô, os oito, foi, estão rindo com agrupamento, ali tá um em riba do outro. Vai lá! Opa! Opa! Dez! Onze! Doze! Doze! Treze! Se não tá saindo o bicho! Tá, não tô errendo! Treze! Tô batendo tudo em cima do outro lá que eu não tô nem vendo! Doze! 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 Ó, eu vou começar a mexer a luneta aqui Pra pegar os tiros pra eu poder ver se tá saindo o tiro ou não Agora, três Quatro, mexendo Cinco Três Sete Oito Três Magazines Bora pro quarto Tem um veloci aqui dentro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Trinta e dois Dos tiros E olha o guisado que tá aqui, cara, ó Ó Já tamo entrando, é no A casca do pau, ela foi embora faz hora Deixa eu mostrar como é que tá R8 Casinhos secos, ó Tá vendo? Se ela consegue dar mais trinta e dois Bora, é feito Só pra encher os magazines E vamos pros tiros Vamos botar aqui, vamos ver Cara, eu vou com ela com o mato hoje Eu vou até no vídeo dizer uma dica pra vocês Mas eu digo agora Eu sempre, quando eu vou dar muito tiro Eu sei que eu vou dar muito tiro Eu mudo ela Do modo semiautomático ao automático Tiro mais próximos Eu boto no modo semiautomático, né? Que eu vou só apertar E o cão vai pra trás, ó E quando eu sei que o tiro vai ser rápido Eu puxo devagarzinho, ó Não faz barulho nenhum, ó Viu? Você puxando devagarzinho É um barulho de nada Então não faz medo nenhum Bora acabar de secar, bicha Deixa eu ver aqui Um pouquinho mais embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Ó, eu tô atirando aqui Rápido, né? Sem nem mirar nem nada Você veio com o agrupamento do chumbinho Deu bom Do hollow point Bora lá Deixa eu botar Deixa eu ver Nesse espacinho Bem aqui, ó Preitinho Um 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 Dois Um 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 Quatro Cinco Três Sete Oito Tudo em cima, hein? Bora ver aqui Cara, acho que dá mais um magazine Tá aqui nos últimos Acho que dá mais um Com segurança, né? Bora lá Deixa eu botar Bem aqui nesse espaçozinho Vou puxar um pouquinho mais pra Um pouquinho mais pra riba Um Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Bem Bem em cima Daria pra dar Outro Daria Mas não vou fazer isso pra ficar na base do magazine Ó Esses últimos tiros Consegue enfiar o dedo na madeira Ó, agrupamento, cara Tu é doido Ó, agrupei aqui Agrupei aqui Agrupei aqui E esse aqui eu chafurdei Porque vocês viram que eu queria chafurdar Resultado final Tá vendo? Daria Daria Mas eu não gosto de fazer Hoje eu tenho um compressor até potente, cara Mas eu ainda não faço isso Porque vai dar trabalho Então foram Trinta e dois Mais Oito Tá Quarenta, né? Quarenta E oito Mais Os oito que tem lá Quarenta e oito Dá cinquenta e seis Tiros Tá bom? Cinquenta e seis tiros Autonomia Da minha R8 Às vezes pode variar um pouquinho De R8 pra R8 Pode, né? Se você tem um R8 Black, né? Coloca aqui nos comentários Quantos tiros a sua tá dando Tá bom? Teve um cara que disse pra mim Que ele tava dando menos de vinte Eu falei Cara, pode ser problema Entra em contato com assistência técnica Tá bom? Porque a autonomia dela Que até o próprio fabricante diz isso É sessenta disparos Você viu aí Que daria pra dar sessenta? Daria Tranquilo É o que eu digo pra vocês Quando eu vou pro mato E eu sei que eu vou dar muitos tiros Eu boto Ali um semiautomáticozinho Que fica bacana E ela chega no sem Fácil 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 No modo semiautomático Ela deve tá dando Oitenta A cem tiros Com certeza E a diferença da porrada Nem é tanto assim, cara Vocês viram Que no modo semiautomático E no modo automático A diferença ali De sessenta metros Por segundo Beleza? Pois ficou o vídeo pra galera Aeta lunetazinha agrupadora, cara E o chubinho da FX Deu foi certo Hallopoint Quem gostou Senta o dedão no like Abração Beijo na bunda E até o próximo É nóis Tchau Obrigado.